Gente, hoje eu estou na casa de Yasmin, modelinha aqui do canal. Olha ela ali. E aí eu não vou fazer aquela introdução que normalmente eu faço lá no meu cenário, porque senão vai demorar muito pra esse vídeo eu ir lá. Então hoje eu tô aqui na casa dela, a gente vai fazer outro ensaio intimista, porque essa menina ama aparecer pelada aqui. E eu tô aqui com o Danizinha também, será minha assistente de hoje. E o arroba de todo mundo tá aqui embaixo. E a gente vai fazer o ensaio, luz natural. Tem um janelão aqui na casa dela. Que horas que são de manhã, né, ainda? Dez horas? Não. Não? São onze e vinte e um. E aí vai ser um ensaio leve, massa, maravilhoso. E vocês vão ver o resultado como sempre. E é isso, gente. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.